Oi pessoal, bem-vindos ao Psiqui.aula. Hoje a gente vai falar do nosso vigésimo primeiro episódio da nossa série de psicofarmacologia digital. Vimos então como os antipsicóticos funcionam e como eles são essenciais para o diagnóstico. Mas muitas vezes a gente tem que trocar essa medicação ou por falta de eficácia ou porque está dando muito efeito colateral. Geralmente essa troca de antipsicótico é feita empiricamente, com o professor falando, com o médico falando ou o psiquiatra falando. E às vezes pelas indústrias farmacêuticas, pelos ensaios clínicos que eles criaram o remédio. Mas na prática clínica não é tão fácil assim. Geralmente o paciente ou ele toma muitos medicamentos, ou ele toma numa dosagem errada, ou às vezes ele nem toma. Hoje discutiremos como o fato de um remédio ser pina, ou dona, ou pipe, ou rip, interfere na troca de antipsicóticos. Peço que vocês se inscrevam nesse canal, dêem um like nesse vídeo e compartilhem com seus amigos e colegas de trabalho para nos ajudar. Olha, mudar de antipsicótico é quase uma arte. Pensa que, em vez de você só trocar o remédio um por outro, na verdade você está convertendo um paciente de um remédio para o outro. Se você não prestar atenção nesse paciente, ele vai ter sintoma de retirada, ele vai ter sintoma de abstinência, ele pode ter efeito colateral e até piorar o quadro. Principalmente se você tirar esse remédio abruptamente, ou começar um remédio com uma dose muito alta. Claro que, em certas ocasiões, isso é necessário, ou porque o medicamento está causando efeito colateral muito grave, ou também porque é uma urgência e o paciente precisa do medicamento. Mas geralmente é necessário uma transição. Enquanto um remédio sobe, o outro está descendo. Eu sei que também a gente vê muito a polifarmácia, isso é, usar dois remédios ao mesmo tempo. A gente vê que quando o médico está tirando o remédio e está botando o outro, às vezes nesse meio tempo, enquanto ele está com dois remédios, o paciente pode ser que ele melhore. E ao invés de ele terminar a transição, ele mantém os dois remédios numa dosagem mais ou menos. Mas não. Vamos sempre optar pela monoterapia. Isso é, um medicamento. Principalmente se for um paciente jovem, que está começando um tratamento e nunca tratou antes. Mas em resumo é o seguinte, trocar um medicamento da mesma classe por uma mesma classe, isso é, um dona por um dona, um pina por um pina, é super fácil. Em uma semana você já faz. Mas o difícil é fazer uma troca de classes diferentes. E é isso que a gente vai falar. Mas antes vamos ver algumas imagens. Nessa aqui a gente pode ver duas transições. Primeiro do antipsicótico azul para o antipsicótico amarelo. Então a gente vê uma transição em verde, um subindo e o outro descendo. E uma outra troca do amarelo para o vermelho. E a gente vê em transição a parte laranja. E é o que a gente falou. Se trocar um medicamento pina por outro pina, a olanzapina em azul claro e a ketapina em verde. Você faz a troca em uma semana. Um abaixa e o outro aumenta a partir da linha pontilhada. E claro, se você precisar fazer alguma outra troca, você inicia um outro medicamento em azul escuro que diminui a ketapina em verde. Mesma coisa para os donos. Você diminui e enquanto aumenta o outro, num espaço curto de uma semana já dá certo. Mas agora a gente vai falar de seis situações muito comuns que podem acontecer na consultória. O primeiro é de pina para uma dona. Nesse caso, é muito importante a gente tirar o medicamento pina num espaço maior que uma semana. No caso, duas semanas. Isso porque, não sei se vocês lembram, o pina tem muito efeito sedativo. Então a gente precisa readaptar os receptores muscarínicos, histamínicos e de alfa-1. Porque senão, quando a gente cheirar esse pina, o paciente vai reclamar de insônia, de agitação. E no caso da colosapina, é ainda mais demorado. A gente tem que aguardar quatro semanas. Então, bem gradual essa diminuição. E no caso da risperidona que está começando, a gente pode aumentar em uma semana bem rápida. E na situação inversa, um dona para uma pina. Os donas, assim como eles são iniciados, eles podem ser retirados rapidamente no espaço de uma semana. Só que o pina, de novo, duas semanas, porque senão o paciente vai reclamar ao contrário. Vai reclamar de sono, sedação, alteração gastrointestinal. Então vamos para as imagens que fica muito mais fácil. Aqui nesse primeiro, e azul, tem o medicamento pina. E em rosa, o medicamento dona. Então a gente pode ver que depois da linha tracejada, o medicamento pina, ele é diminuído lentamente no espaço de duas semanas. Enquanto que o dona, ele é iniciado do zero até a dose desejada, em um espaço de uma semana. Na colosapina aqui em verde, em um espaço de quatro semanas. Não vamos esquecer disso. E do dona para uma pina, é o contrário, né? O dona diminui em uma semana bem rápido. E a pina a gente aumenta no espaço de duas semanas. Não precisa se preocupar aí com a eficácia do medicamento, porque os pinas, eles são mais fortes mesmo. Bom, terceira situação. Aqui a gente vai ser bem sincero para você. Na verdade, o Brexpiprazol, a Cariprazina, a gente não tem muita experiência, porque eles são recém lançados. Então a gente vai colocar aqui, no caso do Aripiprazol. Então o terceiro vai ser de pina para um Aripiprazol. Aqui, o pulo do gato é que o Aripiprazol, ele já vai começar numa dose média. Não vai do zero ou dose baixa. Vai começar numa dose média de 10 a 15 miligramas. Lembrando que a gente está falando num caso de esquizofrenia, tá bom? E vai aumentar no espaço de três a sete dias. É mais rápido ainda. Enquanto isso, o pina a gente também diminui num espaço de duas semanas. E no quarto caso, que é do dona para o Aripiprazol, a gente também começa o Aripiprazol já numa dose média e aumenta em três a sete dias. E a risperidona a gente tira em uma semana. Vamos para as imagens. Olha aqui. A gente está colocando um pina em azul para o Aripiprazol em roxo. Olha ali depois da linha tracejada. O Aripiprazol, ele não começa lá debaixo do zero. Ele já começa na metade e já sobe para a dose necessária em três a sete dias. Tanto é que ele atinge a dose antes da primeira semana. Enquanto isso, o pina a gente vai diminuindo lentamente em duas semanas. E aqui, a gente está colocando o dona em rosa para o Aripiprazol em roxo. O dona depois do tracejado, ele já diminui em uma semana. E o Aripiprazol, ele já começa em dose média depois da linha tracejada e sobe em menos de uma semana. E o quinto caso é o contrário. O Aripiprazol para um pina. Aqui, são duas coisas diferentes. O Aripiprazol, você pode parar ele do nada, abruptamente mesmo. Só que o pina, ele já vai começar em uma dose média para alta e aumentar isso no espaço de duas semanas. E no outro caso, do Aripiprazol para o dona, mesma coisa. Pode parar o Aripiprazol abruptamente, mas tem que começar o dona em uma dose média para alta e aumentar no espaço de uma semana. Olha aqui as imagens. Aripiprazol em roxo e o pina em azul. Tá vendo o roxo? Para do nada, depois do tracejado. E o pina, ele já começa em dose média e sobe em um espaço de duas semanas. E no outro caso, o Aripiprazol em roxo, a dona em rosa. O Aripiprazol, ele para brutamente no tracejado. E o dona, ele já começa em dose média e já aumenta até a dose necessária em uma semana. Mas é isso, pessoal. Chega desse assunto de esquizofrenia e de psicose. Na próxima aula, a gente vai para a depressão. Quem tiver dúvida, pergunta nos comentários. Acesse a página do psiqui.aula no Instagram e no YouTube. E bons estudos. 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 Obrigado.